Oração de prosperidade nos negócios, para que você vá bem em seu trabalho do dia a dia. Traçemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu sei e acredito que o meu negócio é também o negócio de Deus, de quem eu sou sócio em todos os meus empreendimentos. Pois a sua luz, o seu amor, a sua sinceridade e inspiração enchem totalmente a minha mente e o meu coração. Soluciono todos os meus problemas depositando integralmente confiança no seu divino poder, um divino existente poder em meu íntimo. E sei que essa presença me apoia sobre todos os aspectos. Sinto-me agora em segurança e também sinto paz. Estou hoje possuído de completa tranquilidade, pois há sempre uma solução divina para todos os meus problemas. Compreendo perfeitamente todas as pessoas e sou por elas também compreendido. Sei que todas as minhas relações comerciais estão de acordo com a lei divina, lei da harmonia, como também que Deus se acha presente em todos os meus clientes e fregueses. Trabalho em harmonia com todas as pessoas para que a felicidade e a prosperidade e também a paz se reúnam supremas. Esteja sempre comigo, Senhor. Em seu pé se agradeço em nome de Jesus pela intercessão de Maria Santíssima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.